Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Atletas no Ar, na tela da Rede Boas Novas. É uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No nosso programa de hoje, recheado, nós temos o quadro Atleta por Ele Mesmo, com o para-atleta Pedro Neves, campeão para-panamericano de salto em distância. No quadro Atletas em Campo, as ações da Jocum e do movimento Jesus for All para o Rio 2016. Tem ainda as conquistas brasileiras nos Jogos Mundiais Militares. O Brasil é soberano no vôlei de praia e de quadra também. Prepare suas luvas, porque teve disputa de título dos meios pesados no UFC. E o Campeonato Brasileiro entra na reta final e a bola rola aqui também. E como sempre, você pode participar conosco de diversas formas. Começo lembrando a vocês do nosso e-mail, atletasnoar.boasnovas.tv Você pode escrever para a gente, pode concorrer aos nossos brindes. A Bíblia dos Atletas de Cristo, que está sempre aqui conosco na nossa mesinha. E lá você pode escrever, participar do nosso programa conosco, enviar sugestões, falar do esporte que você mais gosta e também concorrer aos brindes que a gente tem aqui. Você já está vendo aí na sua tela os brindes que nós temos. Nós vamos anunciar hoje os ganhadores das blusas. Tem ganhadores hoje. É isso aí. E a Bíblia que você está vendo aí, tem lá através do nosso e-mail e também na nossa página do Facebook. Tem o site dos Atletas de Cristo, não é isso? Você também pode acessar o site atletasdecristo.org. Lá você também vai encontrar informações sobre a missão de Atletas de Cristo, os projetos, as novidades, a loja virtual, os produtos personalizados. Não esqueça do Congresso de Atletas de Cristo. As inscrições ainda estão abertas. Belo Horizonte, dezembro desse ano. Belo Horizonte, dezembro desse ano. Vale lembrar que quem mandar o e-mail para a gente, nós temos 10 bíblias. Você que mandar o e-mail pedindo para a galera aqui do estúdio. Não é sorteio. Não é sorteio. Nós temos 10. Os 10 que mandaram o texto legal, a gente vai selecionar. Vocês vão ganhar uma bíblia show de bola que a gente já mostrou para vocês ali. Vamos lá? E agora você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp. Mande seus vídeos, fotos e informações para o DDD 21 e o número 979-864957. Participa com a gente que você vai ser sempre muito bem-vindo. É isso aí. Não esquecendo de você também, sempre que for filmar, filma com o celular deitado para ficar uma imagem bacana. Tenta ali posicionar com a luz e tal. Dá uma de diretor de TV ali. Faz um vídeo bacana e manda para a gente fazendo seu comentário sobre esporte, sobre futebol, vôlei, UFC, enfim. A Miriam até inclusive já trouxe alguns materiais assim de celular para a gente, né Miriam? Isso. Você pode gravar um pouco do que a pessoa faz do seu Ministério Esportivo. Mostrar os projetos também. Muito legal. Vai ser um prazer a gente mostrar aqui para você. É isso aí. Bom, vamos começando com o nosso quadro Atleta por Ele Mesmo. E hoje a gente vai conferir o testemunho do Pedro Neves, o atleta paralímpico, que foi campeão para-panamericano em Toronto, no salto em distância. Meu nome é Pedro Neves, tenho 37 anos, sou atleta paralímpico da classe T38. Eu participo das provas de 100, 200 e salto em distância. Eu fui para o parapanamericano do Canadá, em Toronto, onde eu conquistei a medalha de ouro no salto em distância e conquistando a minha melhor marca pessoal, tanto no 100 quanto no 200 metros. Eu comecei no esporte em 2007, no futebol, fui parar nas águas, na piscina, fui dar minhas braçadas e migrei para o atletismo, onde eu encontrei o salto em distância, onde hoje eu venho com a cada competição melhorando a minha marca. Eu sou da Restaurar em Cristo, é uma denominação nova. Temos apenas um ano, um ano e meio, daqui de Niterói mesmo, da comunidade ali do Morro do Cavalão, pastoras Daniele e pastora Alexandra. Para mim ser um bom atleta eu tenho que ser um bom cristão, e para mim ser um bom cristão eu tenho que ser um bom atleta. Para mim estar competindo, eu tenho que estar com as vestimentas exatas de um atleta. Então, como cristão, eu tenho que estar com as minhas vestimentas também, com a minha sandália, com o meu capacete, com o meu cinturão da fé, e levando a palavra de Cristo aonde eu estiver. A minha fé está sempre comigo. Eu sempre medito antes da competição na palavra, sempre buscando me tranquilizar dentro da palavra, onde eu vou todas as minhas viagens. Eu carrego minha bíblia, estar lendo no hotel, no avião, eu sempre antes de qualquer coisa eu medito na palavra, porque tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Essa medalha aqui, na verdade, não é só minha, eu só fui lá, representei a toda uma nação, todo um ministério, toda a minha família, meus amigos de competição, e sem Cristo, sem Deus, eu não conseguiria nada. E isso daqui é para a honra e glória dele, com o Senhor, porque ele me colocou lá, ele me levou para uma outra terra e me fez conquistar, me ajudou, me deu força para conquistar esse título, essa medalha maravilhosa. Porque onde você passa na rua, pessoal, vai guerreiro, vai campeão, são muitos elogios e dentro da denominação mesmo, veio muito carinho, muito carinho do povo, muito carinho da sociedade. Vou falar uma coisa que uma vez falaram para mim e na mesma hora eu agradeci a Deus, porque falaram, pô, seu braço e tal, você é deficiente, pô, como que é? Deve ser ruim, né, você ser deficiente, porque já pensou numa cirurgia, fazer uma oração para Deus curar seu braço, eu falando para mim mesmo, não, pô, de onde que eu tiro o meu sustento, de onde eu superei, eu não sou deficiente do braço, eu era deficiente do meu coração, aonde eu conheci Cristo e me aceitei como deficiente e vão buscando a cada dia a mais, a me exercitar, a buscar mais. E eu consegui essa medalha porque eu me dediquei, não só aqui no esporte, porque aqui eu me dedico todos os dias, treinando, correndo, fazendo as minhas atividades, mas eu também treino na palavra, eu medito na palavra todos os dias. E é isso que me dá força e incentivo de continuar, tanto no esporte, quanto dentro do evangelho. Eu sou o Pedro Neves e eu também sou um atleta de Cristo. Muito bacana, mais um campeão paralímpico, que no caso desse foi no Parapan de Toronto também, e Miriam, acho que mais legal do que ver um campeão paralímpico, ver um campeão paralímpico grato a Deus, sabendo dar o devido valor e a devida honra ao nome de Deus. Gostei muito quando ele falou assim, todo cristão, atleta, todo atleta deve ser um cristão, porque Paulo usa muito essa figura de linguagem de atleta, falando como a gente corre, né? E é muito legal isso, saber que como cristão ele tem que se esforçar na fé, ele tem que batalhar e como atleta ele tem que competir conforme as regras, os princípios, a ética de Cristo, né? Muito legal, muito legal. E por se tratar de um atleta paralímpico, às vezes as pessoas acham, ah, é um coitadinho. Não é não, não é não. Você viu que ele falou que aceitou, que aceitou todo o seu problema, que para ele já não é mais um problema, hoje ele é um vencedor, hoje ele conquista e hoje ele dá orgulho para uma nação. Então, a gente tem que valorizar muito um cara que superou todas as adversidades para ser um campeão, ele todo dia treina, todo dia ele batalha e o resultado está aí de um esforço de um cara que, às vezes a gente não tem noção do que ele trabalhou para chegar ao patamar que ele está. E campeão é pouco para descrever o que esse garoto é, né? Com certeza. A gente, às vezes, fala que é importante o reconhecimento, acho que também tem a questão de um limite. Às vezes atletas muito conhecidos têm um reconhecimento muito grande e isso, de alguma forma, a partir de certo momento da carreira, começa a atrapalhar. Mas também é bom lembrar que eles gostam de receber esse reconhecimento, ele falou ali, poxa, quando você vê alguém, poxa, legal, campeão, chamar ele de campeão. Uma manifestação de carinho, né? Com certeza. Então, assim, antes de ter um equilíbrio nisso, né, para que não se passe da conta, para que o atleta de repente perca o foco, mas obviamente também é bom o atleta receber esse reconhecimento para dar mais força no dia a dia, na luta dele. Todos nós gostamos de receber elogios, né? E ele está projetando as Paralimpíadas e a Miriam está formando um projeto legal para as Paralimpíadas, não só eu, mas já tem uma galera, imagina, sozinha, jamais ia conseguir fazer isso, mas a galera, tem uma galera legal aí no Rio de Janeiro, se unindo, se organizando, o movimento que chama o movimento Braços Abertos 2016 e a gente está se organizando para causar um grande impacto na nossa cidade. No segundo bloco, até você vai poder falar um pouco mais sobre isso, porque o pessoal do Jesus For All também vai falar no nosso atleta de campo. Então a gente vai entrar bem nesse assunto e aí você também vai poder entrar bem para falar um pouco do que está sendo preparado para as Olimpíadas em forma de evangelismo para o ano que vem. Sim. Legal. Bem, o Brasil está disputando na Coreia do Sul os Jogos Mundiais Militares que começaram na sexta-feira. Ontem, quarto dia de disputas, os atletas brasileiros conquistaram o ouro no judô com Felipe Kitadá e Mariana Silva. A prata com a Rafaela Silva e o bronze com a Sara Menezes. A modalidade já havia rendido ao país ouro nas equipes masculina e feminina. Entra ainda nessa conta a prata de Júlio de Oliveira no lançamento de Dardo. Com isso, o Brasil já alcançou oito medalhas no quadro geral e segue na segunda posição no ranking, atrás da Rússia, que tem 15 pódios até o momento. Essa aqui é a sexta edição dos Jogos Mundiais Militares. Segue até o domingo, dia 11 de outubro. Ao todo, são 24 modalidades, cerca de 8.700 atletas representando 110 países. Eles participam dessa competição. Campeão do quadro de medalhas dos últimos Jogos aqui no Rio, em 2011, o Brasil levou sua maior delegação para a Coreia do Sul. São 286 competidores. A meta é ficar entre os cinco melhores no quadro de medalhas. China e Rússia são considerados os favoritos para esses Jogos Mundiais Militares. A China e a Rússia estão mordidas por conta de 2008 e eles vão se imperiar. Mas o Brasil sempre vai muito forte também. A gente fala, cita muito bem até os nossos para-atletas, mas os nossos atletas militares também. Eles sempre representam muito bem. Muitos deles até participam de competições olímpicas e paralímpicas também. Hoje, o Ministério da Defesa é uma grande parceira do esporte brasileiro. Muitos atletas, inclusive, eles utilizam a estrutura do nosso Ministério de Defesa aqui no Rio de Janeiro, na UU, enfim, para poder treinar. A gente já cansou de ver no Pan-Americano de Toronto os atletas no pódio prestando continência. E é bem legal isso. Eles valorizam realmente, eles botam para valer o nome dos Jogos Militares e toda a estrutura militar à frente da carreira deles. Eles têm investido bastante no esporte brasileiro. Muito legal. Os militares, com certeza, têm uma estrutura boa que consegue dar o mínimo de credibilidade para o treino dos atletas. Muitos que não conseguem treinar em outras localidades, inclusive aqui no Rio de Janeiro mesmo. Especialmente o atletismo. Especialmente o atletismo, que tem condições muito precárias em diversos locais aqui no Rio. E aí conseguem usar e, enfim, dividir um pouco ali o espaço que os militares do Brasil cedem para eles. Sem falar também até o próprio futebol feminino. Os militares têm dado uma força muito grande. várias meninas que pegam o nome de um time de futebol e tal. Já aconteceu com o Botafogo, com o Vasco e agora com o Flamengo, o time feminino, né? Verdade. Que é a seleção, na verdade, é o time militar que faz uma parceria com o clube, bota a camisa do clube para dar um pouco mais de visibilidade para poder conseguir ter um pouco de estrutura para poder jogar. Enfim, o futebol feminino ainda engatinhando nessa tentativa de chegar a algum lugar com mais investimento da CBF, se Deus quiser, um dia, quem sabe, né? Verdade. Vamos tocar o programa? Vamos lá. Daniel Cormier venceu o sueco Alexander Gustafsson na luta principal do UFC 192 em Wilson, nos Estados Unidos, e manteve o cinturão na disputa dos meios pesados. Ainda no card principal, Ryan Bader derrotou o Rashar Evans por pontos. E nas preliminares, o brasileiro Adriano Martins venceu e levou o prêmio de performance da noite. Vamos aos melhores momentos. É isso aí, já está aí na sua tela, o Ryan Bader que derrotou o Rashar Evans, o Rashar Evans que já foi campeão dessa categoria dos meios pesados, né? É uma categoria a primeira abaixo dos pesos pesados, que teve na luta principal do cinturão. É, é uma luta realmente, normalmente, de boa trocação. O Bader que vinha de cinco vitórias consecutivas, já está até pedindo disputa de cinturão. Um cara, o Rashar Evans que estava há dois anos, por problemas de lesões, afastado, sem luta. Então, quando o lutador passa dois anos sem uma luta mesmo, é aquilo. Treino é treino, jogo é jogo, como dizem, né? Treino é treino, luta é luta. Mas a luta foi muito boa. Ué, o público chegou até a dar uma vaiada. Mas, de qualquer forma, teve uma trocação legal, sim. E aí, meu amigo, o Cormier na disputa do cinturão, primeira defesa dele contra o sueco. É sueco, exatamente. Eu ia falar suíço, mas é sueco. É, o Gustafsson. É, rapaz, foi uma luta boa. E eu achei que o Gustafsson deu um pouco de mole. Eu não entendo o Gustafsson, porque ele quase tirou o cinturão do John Jones. Isso é um monstro da luta. E tem que o Cormier lutou muito bem. O Cormier lutou muito bem. Ele que é um wrestler, né? É um lutador daquela luta greco-romana que a gente vê nas Olimpíadas, por exemplo. Que é uma luta agarrada, de tentar jogar para o chão e tal. Mas ele também... O tempo todo a tentativa dele de jogar para o chão. É isso, mas, de qualquer forma, ele também se propôs bastante a ir para a trocação. Esse foi o terceiro round, foi o melhor momento do Gustafsson. Ele chegou a dar um knockdown ali no Cormier, mas o Cormier já tinha vencido. Os dois primeiros... Está aí o cinturão na cintura dele. O Gustafsson teve o melhor momento naquele terceiro round ali. Mas, de qualquer forma, o Cormier já tinha ganhado os dois primeiros rounds. E sempre se movimentava indo para frente. O Gustafsson tentava fugir um pouco. Eu não entendi muito a tática do Gustafsson. Porque ele tinha uma envergadura e uma altura bem maior do que o Cormier. Então, isso normalmente... E como a gente na defensiva, né? Normalmente, para esse tipo de peso, quando os pesos mais leves, na velocidade, de repente, na agilidade, o atleta mais baixo até consegue chegar mais próximo. Exatamente. Como o Aldo faz, chega mais próximo do adversário. Nesse peso, já quase o peso pesado, os lutadores são um pouco mais lentos. E isso dificultaria o Cormier de alcançar, de chegar próximo, de dar bons golpes no Gustafsson, se ele conseguisse manter uma distância ali, defendendo na sua envergadura, mantendo a distância do Cormier. Ele não conseguiu fazer isso. Inclusive, o Cormier, no final da luta, comentou assim... Bom, quando um trocador, que era o Gustafsson, né? Que é um lutador que luta mais em pé, tenta derrubar um atleta como eu, que sou do wrestling, que é o meu melhor é o chão, quando ele tenta me derrubar, é porque a minha trocação está boa, hein? É porque eu estou lutando bem na área dele e ele está tentando trazer para a minha área para ver se consegue alguma coisa. Não deu, mesmo assim. E aí o Cormier conseguiu manter o cinturão, lembrando que essa categoria era o John Jones, era o grande campeão. Dizem que ele vai enfrentar o Cormier. É, a gente ainda está na expectativa aí, porque o título dele foi caçado. Ele teve problemas, vários problemas extra, octógono, digamos assim. Problemas com drogas, problemas com acidente de carro, enfim. Mas é um grande atleta, eu torço muito para ele, para que ele volte à sua melhor forma e aí dispute com o Cormier, no caso, ou outro, se for outro campeão, até lá, né? Isso aí, vamos dar uma paradinha. Tem intervalo e na volta tem atletas em campo. Também tem o vôlei brasileiro que fez bonito nas areias e também nas quadras. E ainda a expectativa pela estreia do Brasil nas eliminatórias da Copa da Rússia. Voltamos já! Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E aí E aí E aí Obrigado.